Bom, gente, vamos iniciar então a correção da prova, tá? É questão, no caso, a prova tava com as questões mesmo embaralhadas, mas não tinha problema, tá? Podia fazer normalmente. E aí, no caso, no meu exemplo aqui pra gente tá efetuando a correção, a primeira questão é a número 2, no caso aqui, que é a respeito, né, das vacinas. Então, qual das alternativas contém somente patologias, né, que são doenças, que podem ser prevenidas com vacinas, tá? Quais são as doenças que podem ser prevenidas com vacina? A cachumba pode ser prevenida com vacina, né, temos vacina contra cachumba, temos vacina contra tétano, mas não temos vacina contra o HIV. Então, neste caso aqui, tá, ó, essa alternativa tá errada, porque a gente não tem vacina contra HIV, então vocês não deveriam clicar aqui. Na segunda linha, temos vacina contra coqueluche, temos vacina contra varicela e temos vacina contra tuberculose, aí você clica aqui. Na terceira linha, sarampo, difteria e rotavírus, as três também têm vacina. A quarta alternativa, meningite, hepatite C e catapora. A meningite tem vacina, né, lembrando que no caso da vacina da meningite, a vacina que a rede pública disponibiliza é contra, né, o subgrupo de meningite que mais atinge as pessoas, tá? Depois, na rede privada, né, a gente encontra, né, contra os outros tipos de meningite, mas ela tem vacina. A hepatite C não tem vacina ainda e a catapora tem vacina, então essa aqui tá errada por causa da hepatite C. Depois nós temos a hepatite B, a influenza e a febre amarela, que tem vacina, tá? Essa questão aqui, gente, ela valia meio, tá? Então, pra você atingir essa pontuação de meio, você deveria clicar nessas três e não ter selecionado nenhuma dessas duas, porque essas duas estão erradas, tá? No caso de você ter clicado em duas corretas, você acertou, né, você tirou 0,35. Se você acertou, clicou em uma só, você tirou 0,25. Se você clicou nas três corretas, mas clicou em uma errada, você tirou 0,35 também, tá? Então, pra atingir a pontuação de 0,5, era necessário você ter clicado nas três corretas e não ter clicado em nenhuma errada, tá bom? Depois a próxima. Assinale a alternativa correta sobre a estratégia saúde da família. Os agentes comunitários de saúde, né, que são os ACS, são a minoria na equipe da estratégia saúde da família. Cada equipe precisa ter, no máximo, dois ACS, já que eles não são da equipe de saúde. Errado, né, essa aqui está errada, tá? Eles são a maioria na equipe de estratégia saúde da família, mesmo não sendo da área da saúde, eles, né, que compõem aí a maior parte da equipe. Cada equipe de estratégia saúde da família precisa ter, obrigatoriamente, um ortopedista, já que, em muitas situações, as pessoas podem se acidentar nos bairros e o socorro, muitas vezes, demora a chegar. Errado também, porque a gente não tem que, obrigatoriamente, ter um ortopedista, né? Não, isso não é uma obrigatoriedade da estratégia saúde da família. A estratégia saúde da família busca promover a qualidade de vida da população brasileira e intervir nos fatores que colocam a saúde em risco, como falta de atividade física, má alimentação e uso de tabaco. Então, essa aqui, gente, que é a alternativa correta, tá? Quarta afirmação. Cada equipe de saúde da família deve ser responsável por, no máximo, mil pessoas de determinada área que passam a ter corresponsabilidade no cuidado de saúde. Não são 10 mil, né, gente? São 4 mil. Então, essa alternativa aqui também está errada. A correta, para a questão número 5, é a terceira alternativa, tá? É a questão número 1. Escreva com as suas palavras a essa questão que valia meio, tá, gente? Responda o que são e para que servem as vacinas. Responda com as suas palavras. Aqui, no caso, gente, até poderia ser uma resposta bem objetiva, tá? Não precisava ser nada longo. Mas era necessário que tivesse na resposta que as vacinas, né, são substâncias, compostos, né, formados por patógenos na forma enfraquecida, inativada, que ao, né, entrar em contato com o nosso organismo, com o corpo, vão estimular a produção de anticorpos, né, contra aquele patógeno que vem na vacina, que a vacina, né, é formada dele. Tá, então, bem, de uma forma bem resumida, o que que são as vacinas? São substâncias formadas por patógenos, né, enfraquecidos, inativados, né, ao ponto de não causarem malefício para a nossa saúde, e que quando entram em contato com o corpo, estimulam o sistema imunológico a produzir os anticorpos, tá bom? Essa questão aqui valia 1. No caso, ela muda de cor, ela fica verdinha se você tira o ponto inteiro. Mas, se de repente a sua resposta ficou incompleta, você não perdeu a questão. A gente fraciona, né, então pode ser que, né, você tenha tirado 0,75, 0,65, depende, né, de como essa resposta foi construída, tá bom? Mas, se não ficou verdinho, não significa que está errado, apenas que não atingiu a pontuação 1, que a resposta ficou fracionada, tá ok? Próxima questão. O que são vetores? E explique com as suas palavras. O que que são os vetores, gente? Vetores são transportes para os patógenos, né, são animais, muitas vezes, né, mosquitos, pernelongos, esse tipo de mais comum, né, os vetores são mais comuns, e sendo o mosquito, o pernelongo, o Aedes, principalmente, é o vetor mais conhecido que nós temos. Eles transportam o patógeno, então, por exemplo, no caso do vírus da dengue, ele não consegue infectar uma pessoa sozinha, ele precisa desse transporte para se deslocar, então, ele precisa do mosquito, né, do Aedes, para poder fazer essa passagem. Outro exemplo é a doença de Chagas, né, então, o trepanossoma cruzi, que é o patógeno causador da doença de Chagas, ele precisa do mosquito para penetrar no organismo do indivíduo, então, os vetores nada mais são que transportes para os patógenos, tá bom? Quarta questão, sobre as drogas que vimos em aula, escolha duas e cite três sintomas causados por cada uma delas, e duas formas de consumo. Aqui, o interessante na hora de construir a sua resposta é separar bem, né, então, por exemplo, você poderia escolher aqui a maconha como primeira droga, aí, né, você colocaria aqui, ó, sinais e sintomas, e os três sinais e sintomas, olhos avermelhados, aí aqui embaixo, né, o 2, né, o outro exemplo, e assim sucessivamente. Depois de colocar os três sinais e sintomas, aí você colocaria aqui forma de consumo, né, qual que é a forma de consumo, pode ser enrolada, a maconha, ela pode ser fumada, ou pode ser colocada em alimentos, né, pirulito, bolo, como a gente viu. E aí, para a segunda droga escolhida, você faria a mesma coisa, LSD, por exemplo, aí colocaria sinais e sintomas e forma de consumo. Pode ser feito da forma descritiva, escrito, né, redigido, como se fosse um textinho, pode, mas é importante que fique tudo bem separadinho. Quais são os sinais e sintomas que você está se referindo para a maconha e a forma de consumo que você está utilizando para ela, e depois, separadamente, da segunda droga de escolha, tá? Essa questão aqui também valia um, tá? Então, por exemplo, se são três sinais e sintomas e duas formas de consumo para duas drogas, ou seja, cada informação vale 0,1, tá? Então, é só você olhar aí na sua prova, né, e verificar se você colocou três sinais e sintomas, 0,3, mais duas formas de consumo, 0,5. Para duas drogas, você atingiria o ponto, a pontuação de 1, tá? Questão número 3. De que forma uma pessoa pode adoecer, ficar doente, né, devido à falta de saneamento básico? Explique em detalhes e com as suas palavras. Nesse caso aqui, gente, o que a questão quer saber? A gente sabe que a pessoa fica doente se ela não tiver o saneamento básico adequado, mas de que formas ela vai ficar doente se ela não tiver o saneamento básico adequado, né? Ela vai ficar doente se ela ingerir a água contaminada, se ela não tiver uma água potável para lavar os alimentos, então, se o preparo desses alimentos for feito com água contaminada, ela também vai adoecer. Então, ingestão de água contaminada, seja para beber a água mesmo ou para preparar os alimentos. Segunda coisa que a pessoa pode ficar doente, se tiver uma enchente e ela tiver contato com a água contaminada, então, através do contato com a água contaminada. Outra forma que ela fica doente é se ela não tiver água potável para realizar a higiene pessoal. Também a pessoa fica doente. E pela proliferação dos vetores, né? Então, a água parada faz com que os mosquitos, né? Principalmente o mosquito da dengue, se prolifere e acabe deixando as pessoas doentes. Então, isso também entra na parte, né? De saneamento básico, tá bom? Questão 7. Escolha duas infecções sexualmente transmissíveis e escreva três sinais e sintomas e duas formas de prevenção. Aqui nós faríamos da mesma forma que fizemos com relação às drogas, tá? A doença número 1, então, poderia ser o HPV. E aí vem três sinais e sintomas e duas formas de prevenção, tá? Prevenção é um pouco diferente de tratamento. Com exceção da sífilis, aonde a Besetacil é utilizada tanto para prevenção como para tratamento, mas aí é preciso a gente observar o seguinte. Eu não tomo Besetacil para me prevenir da sífilis. Eu tomo Besetacil se eu estiver grávida para impedir que o meu bebê nasça com sífilis. Então, a Besetacil só é uma forma de prevenção com relação à sífilis para o feto, não para a mãe, tá? A mãe, para se prevenir da sífilis, tem que usar preservativo, tem que fazer o pré-natal corretamente. Então, é bom a gente ter nessa diferenciação do que é tratamento e do que é prevenção, tá ok? Sobre o COVID-19, escreva as principais informações que você descobriu em sua pesquisa. Aqui no caso da resposta da COVID, o que seria legal, né, o pessoal ter colocado. como que o COVID surgiu, né, que surgiu primeiro como um surto e depois, né, acabou se tornando uma pandemia, que é um vírus, né, que causa sintomas de gripe, e aí colocar os sintomas que são observados na COVID, quais são as formas de transmissão, né, porque que a efetividade da COVID é tão intensa, quais são as formas de prevenção, né, as formas, as barreiras que a gente usa, né, pra prevenir a COVID. Se caso você chegou a fazer pesquisa e encontrou informações sobre a vacina, poderia colocar também. Então, informações básicas sobre qualquer doença, tá? Aí, no caso aqui, a doença escolhida foi a COVID, tá? Oitava questão. E essa questão valia meio, tá, gente? O que é o programa Hiperdia e qual a sua importância? O programa Hiperdia, ele é, assim, um programa muito importante pra atenção básica. Por quê? Porque ele não só faz com que as pessoas que têm diabetes e hipertensão consigam, né, ter suas consultas marcadas, ter uma periodicidade com as consultas, mas também consegue promover a saúde das pessoas, evitar que novas pessoas se tornem diabéticas e novas pessoas se tornem hipertensas, né, através da própria família mesmo. Então, se eu tenho um diabético na minha família, se eu tenho um hipertenso na minha família e ele frequenta o programa Hiperdia, a própria participação dele faz com que os familiares já tenham, né, essa questão da prevenção. O programa Hiperdia também viabiliza a entrega de medicamentos, faz a verificação, né, dos parâmetros, né, como pressão arterial, glicemia capilar, dados antropométricos. Então, se uma pessoa só vai verificar a pressão quando ela passa mal, no caso do programa Hiperdia, isso é feito sempre, né, então a pessoa não necessariamente precisa estar passando mal para ver quanto está a pressão, é um controle, tá, então o programa Hiperdia ele é bem completo por conta disso, tá ok? Sexta questão, é... relacione as colunas com as linhas. Então, eu tenho aqui surto, endemia, epidemia, doenças sazonais e pandemia. Então, e vamos ver qual, né, dessas que correspondem aqui às linhas. Podem ocorrer em nível municipal, estadual, e quando os casos de uma determinada doença atingem várias regiões de um país, ocorre a nível nacional. Então, nesse caso aqui, a gente está falando da epidemia, tá? É o pior cenário caracterizado quanto, né, uma doença atinge vários locais do planeta. É uma pandemia. Então, sempre o pior cenário, não tem nada depois de pandemia, tá? A gente está vivenciando isso, né? Essas doenças, muitas vezes, são consideradas sazonais. Essas doenças aqui, no caso, tá? Essa frase foi, inclusive, tirada do material de vocês, eu estou falando das endemias. E endemia não tem a ver com a quantidade de casos, tá? Tem a ver com aonde elas acontecem. Então, por exemplo, a dengue é uma doença muito comum aqui na região de São Paulo, né? Na região do estado de São Paulo. Então, a dengue é uma doença endêmica do estado de São Paulo. A febre amarela. A febre amarela, embora a gente tenha tido, né, situações aqui no estado de São Paulo, ela acontece com muito mais frequências na região do Amazonas. Então, ela é uma doença endêmica da região do Amazonas, tá? São caracterizadas pela frequência que ocorrem em determinados períodos, como acontece no caso das rinites, sinusites, amidalites, no outono e no inverno, tá? Então, essas doenças aqui, que são as doenças sazonais. Por quê? Deixa eu achar aqui, corta a bolinha. As doenças sazonais, elas estão relacionadas ao tempo, né, ao período em que elas acontecem. Então, por exemplo, no verão, eu tenho uma frequência muito grande, né, nos hospitais, de casos de desidratação, de casos de insolação, de casos de diarreia, esse tipo de situação. Por quê? Porque é propício das condições climáticas que eu encontro no verão, tá? O mesmo acontece na primavera, né, porque na primavera, isso não tô falando só com relação a flores, tá? Mas o pessoal que trabalha com plantio, que trabalha, né, com vegetais, sabe bem disso, né? Então, toda vez que acontece a polinização pra fazer, né, aquele processo, né, dos frutos e tudo mais, substâncias alergênicas são emitidas. Então, na primavera, é muito comum a gente verificar nos hospitais o aumento, né, das pessoas com alergias. Então, é comum na primavera, né, casos, né, quadros alérgicos por conta, né, da atmosfera ficar, né, mais composta dessas substâncias, né, como o pólen, entre outras. E no outono e inverno, que o tempo é seco, né, o clima é mais seco, o ar é seco, a gente vai ter as ites, né, otite, sinusite, faringite. Por quê? Porque é comum daquele período. Então, isso que são doenças sazonais, tá? Em uma determinada cidade, era esperado 20 casos de uma determinada doença. Porém, subitamente, o aparecimento dos casos dessa doença ultrapassou os 50 casos. Então, esse caso aqui, gente, é o surto, tá bom? Então, isso aqui é um surto. Por que que é um surto? Porque, pra ser considerado surto, o aparecimento dessa doença, ele tem que ser repentino, e ele tem que ultrapassar o que as autoridades estavam aguardando. Então, sempre as autoridades preveem o aparecimento de determinados casos, né, de uma quantidade de casos. quando o aparecimento de casos ultrapassa o esperado pelas autoridades, a gente acaba tendo um surto, tá bom? Aí, depois que você terminasse de preencher a prova, basta você clicar em enviar. Aí, você tem que pôr seu e-mail aqui, né, senão não envia. Então, deixa eu pôr o meu e-mail aqui. Pronto, pus o meu e-mail. Aí, agora eu vou lá. Ah, é, tem que... Eu não preenchi, mas tem que pôr todas as respostas, tá? Então, vamos colocar aqui só pra vocês verem o que aparece em seguida, tá? A minha prova vai ficar linda, né, com esse monte de... Aí, ó, aí enviar. Aí, ó, sua resposta foi registrada, tá bom? Então, é... dessa forma que a vista acontece. Às vezes, né, e na prova de vocês também deve ter aparecido uma mensagem, assim, de parabéns. É que essa prova eu fiz mesmo pra gente fazer à vista, tá? Porque aquela... o outro formulário já encerrou. Então, aqui deve aparecer parabéns, sua resposta foi registrada com sucesso, alguma coisa nesse sentido, tá bom? Obrigada, e qualquer dúvida eu tô à disposição. que eu tô à disposição. E aí, ó... que eu tô à disposição? Obrigado.